Transcrição e Legendas Pedro Negri Dá uma pausa no vídeo, entra no Facebook e procure por Criadores de Canários Unidos do Brasil Clique em participar que aceitaremos vocês com o maior prazer e que vocês aprendam mais Vejam bem, o vídeo curtinho vai falar sobre gaiolas de três comedodos Galera, veja bem, essas gaiolas foram recém-adquiridas por mim Tratam-se de gaiolas que eu expliquei no vídeo, como iniciar na canaricultura Gaiolas para individualização dos canários Que nós chamamos também de gaiolas de exposição Exposição, ou seja, exposição pelos clubes de canários Não é isso? Então eles colocam nessa gaiolinha de três comedores externos E também para muitos campeonatos, principalmente dos canários de cor no Brasil Campeonatos de canários Então, colocam-se os canários nesse tipo de gaiola E os juízes avaliam a qualidade da cor dos canários Vamos lá Eu expliquei no vídeo, como iniciar na canaricultura Que essas gaiolas de três comedores, vejam bem, meu dedinho De suportes externos, tá vendo? Fora da gaiola Para comedores do tipo meia lua Esse aqui Vocês adquirem esses comedores no site Comercialpenafirme.com.br Beleza? Lá do nosso grande Paulo Pena Firme Então vejam bem Muito se diz que é uma gaiola muito pequena E que vai judiar dos canários, maltratá-los Mas não, não tem nada disso Eles se adaptam muito bem A gaiola de três comedores Lembrando, quando vocês adquirirem onde já tiverem Prestar atenção de colocar o poleiro Mais ao centro, mais próximo do centro da gaiola Por quê? Porque como é uma gaiola mais curtinha Dependendo do tamanho do canário Especificamente quanto ao rabo do canário Prestar atenção para que não batam aqui Nas laterais da gaiola Ok? Então, tentem colocar mais centralizado Se não colocar bem aqui no meio Não Pelo menos para ele pular de um lado para o outro Detalhe para o comedouro unha Esse aqui Também encontra lá no site comercial Penafirme.com.br Então vejam bem Vamos estudar um pouquinho mais aqui É uma gaiola Três comedores externos Beleza? Nessas aqui São em epóxi Então essa pintura branca aqui Parecendo de plástico É uma pintura em epóxi Vocês não são obrigados a Terem que adquirir essa gaiola Não, nem isso não Apenas pode ser um luxo E também a praticidade de limpar Dificilmente enferrugem Não sei se vocês passem Algum material Que possa tirar Essa pintura em epóxi Então tranquilo Ela até é bonitinha Fica bonita no canário Vejam bem Colocou-se Os dois puleiros aqui Prestar atenção Para não bater em um rabo Nas laterais da gaiola Tranquilo? É uma gaiola mais baixinha Tecnicamente um palmo aqui Da minha mão Beleza? Então serve para individualizar Os canários Bem como Expô-los Expô-los ficou muito doido, hein? Levá-los à exposição Por exemplo Exposição de canários Da rodoviária de Belo Horizonte Que acontece geralmente em agosto Até setembro As gaiolinhas utilizadas São essas De três comedouros externos Por quê? É mais fácil Economiza espaço Vejam bem É que olha Vai economizar um espaço bacana Além de serem mais baixinhas São mais curtinhas Beleza? Então Eu recomendo Que se utilize Claro Que vocês não são obrigados A utilizarem Esse tipo de gaiola Tá bom? Mas É interessante Para economizar espaço Em seu canaril Também Para individualizar Uma gama de canários Estão vendo aí Os meus individualizados Isso facilita muito Bacana? Vamos a um detalhe aqui Da alimentação Aproveitar o incêndio Né? Vamos pegar aqui Essa gaiola como exemplo Água filtrada Farinhada 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 que eu utilizo hoje E revendo É a Minas Nutri Tá bom? Nesse período agora de muda Eu estou usando HB16 Aí quando chegar julho Até dezembro Mais ou menos Eu utilizarei HB23 A diferença está na quantidade De proteína HB16 16% de proteína E HB23 23% de proteína Vejam bem E aqui do lado Ração Estrusada Minas Nutri Está até um pouquinho No chão ali Mas vejam bem Ração estrusada Não uso mais sementes Vocês já sabem Quem acompanha meu trabalho Sabe que eu não uso mais sementes Olha lá Todas as gaiolinhas É a mesma alimentação Água Farinhada Ração estrusada Ok? Bom Em alguns aqui Eu coloquei até o comedor Meia unha Com areia Tá? Aqui a areia Mas não se precisa utilizar Tanto a areia Nesses casos Primeiro porque a farinhada É fácil de digestão E a estrusada Muito mais fácil ainda Porque vem pré-cozida Ok? Então A areia como é utilizada Para facilitar a digestão Que é para os alimentos Na moela das aves Uma vez que elas não possuem dentes Nesse caso Dando-se essa alimentação Não se torna tão necessária A utilização da areia para aves Mas mesmo assim Por excesso de zelo Eu deixo ali a areia Valentim Se eu quiser misturar então A areia A farinhada Pode? Pode Há criadores E aliás muitos criadores Que misturam a areia para aves Na própria farinhada Ok? Sem problema também Como ela não é de 4 comedouros Então eu poderia colocar aqui Se fosse No caso Poderia colocar aqui Um comedouro externo Para a areia Mas aqui está legal Água filtrada Farinhada Ração estrusada Quem usa a mistura de sementes Vai colocar a mistura de sementes Aqui Beleza? Então São gaiolinhas Excelentes Não traz nenhum prejuízo Aos canários Não é falta de dignidade Quem fala assim Ah é falta de dignidade Eles merecem uma gaiola de 2 bilhões de comedouros Desse tamanho Não tem nada disso E isso é questão de padronização do plantel Objetivos Economia de espaço E por aí vai Tá bom? Então Quem quiser optar Pelas gaiolinhas de 3 comedouros externos Está aí Uma boa opção Beleza pessoal? No mais Não deixem De participar do grupo Criadores de Canários Unidos do Brasil Lá no Facebook Inscrevam-se em meu canal E assistam aí Os mais de 3 bilhões de vídeos Que possuem Que o canal possui Aqui E Vamos aí Compartilhar o conhecimento Obrigado Deus Pela oportunidade Obrigado vocês Pela companhia E pelo sucesso Do meu singelo trabalho Agradeço todos vocês E até a próxima galera Fui! Tchau 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 Tchau